Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Tô aqui, com essa paisagem linda, né? Mesmo tanto seco, mas tá muito linda aí na paisagem. Tô esperando aqui o carro, vindo me pegar. Hoje eu vou voltar de novo pra São Paulo, se Deus quiser. Tô com muita saudade dos meus outros filhos. E a vida continua, né? É isso aí. Aí eu vou mostrar um pouquinho do resto do meu dia a dia pra vocês. E é isso aí. Até mais. Até daqui a pouco. Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Gente, então. Daqui a pouco eu vou pegar meu voo. E tô indo embora para São Paulo. Vai lá, eu gravo mais para vocês, tá bom? Até, até mais. Então, gente. Tô esperando meu voo. Que está atrasado. Eu deixei minha bolsa lá. Com a moça que eu nem conheço. Pra mim vir aqui no banheiro. Gente, vocês sabem uma coisa. Na hora que eu vou passar minha bolsa. O moço falou assim. Tem. Tem um objeto estranho na sua mala. Aí eu falei. O quê? Aí ele falou. Tem um objeto estranho na sua mala. Você pode tirar pra gente olhar. Não sei o quê. Aí eu falei. Posso. Aí ele falou assim. Aí eu falei. Amigo. O objeto estranho que tem na minha mala é queijo. Você quer um pedaço? Não reparte. Você quer? Aí o rapaz começou a rir. Não aguentou comigo, né? Não, não, não. Imagina. Guarda e guarda, moça. Ou seja, o objeto estranho era meu queijo, né? Mas deu tudo certo. Então, gente. Nós vamos já embarcar. E é isso aí. Vamos lá. Oi, gente. Eu aqui de novo. Olha, eu peguei de lá da janela agora dessa vez. Ai, que sorte. Eu vou cantar pra me filmar um pouquinho pra vocês, né? Olá. Ai, tô morrendo de saudade dos meus filhos, gente. Olha, gente. Peguei de lá da janela. Ai, que chique. E aí, eu peguei de lá. Nossa, que medo. Nossa, que medo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de volta. Toda assanhada. Gente, o seguinte é isso. Eu não mostrei passo a passo eu chegando, porque eu cheguei muito tarde da noite. Meu celular já tava descarregado. Então, eu não mostrei o restante, mas ficou só esse pedacinho aí e eu já tô com saudade do Ceará. É isso aí. Só lembrando, quem gostou, deixa aquele joinha, viu? E é isso aí. Até mais.